Mas aí eu fui jogar o meu primeiro campeonato internacional em 2007. Foi a SWC, na França. Em 2007, você já fez a sua primeira viagem? Exatamente. Foi por qual equipe? Eu tinha 17 anos. Foi pela CNB, né? Pela CNB. E sua mãe, o que ela achou disso, sua família? Cara, foi meio que uma parada que deu uma aliviada na minha barra, né? Porque 17 anos, aquela época ali de fazer faculdade, a família tá pesando na tua, quer que você foque nos estudos. É uma parada que eu sempre falo, eu entendo a família, a preocupação de família, que é preocupado com o seu futuro. Ver o filho no computador o dia todo. Como é que você vai se sustentar? Como é que você vai viver? Mas essa viagem fez com que eles abrissem os olhos, entendessem que realmente tem futuro. E como é que foi essa sua experiência? Se eu não me engano, todos os jogadores do meu time era a primeira viagem internacional. Era como se a gente estivesse num museu em que os jogadores ficavam olhando pras coisas, tipo, os jogadores como se fossem status, admirados, querendo tirar foto com os jogadores. Eu era o cara que ficava mais... Marreto como você. Quem vai tirar foto com esse Nilby? Eu não vou tirar foto, não. E como é que foi essa transição agora do... Faço Dota, CS, e a gente chega no League of Legends, esse jogo que se transformou num dos maiores atos do esporte eletrônico. Eu não gostava de LoL de jeito nenhum. Eu também não gostava quando eu comecei, cara. Eu tinha muito preconceito com o jogo. Primeira vez eu tava na Lan House, fui jogar um Dotinha na Lan House. Aí tinha um amigo meu jogando aquele troço na época. Aí eu olhei assim... Mano, o que você tá jogando esse jogo da Disney aí, cara? Não sei o que. O jogador que vem do Dota, que teve uma vivência como você, que foi um dos jogadores tops também do Dota, chegar pro League of Legends foi uma transição mais fácil. Sem dúvida, é mais fácil. Porque o estilo de jogo é o mesmo, né? A MOBA, as três lendas, etc. A mecânica do jogo é parecida. Você já vem com conhecimento e tal de farmar, etc. Eu jogava de cat, eu tinha um conhecimento bom de farm. Então eu já comecei o primeiro jogo, já joguei de Ashe. Então eu realmente achei muito fácil. Mas a questão de eu começar no League of Legends, ninguém me forçou, ninguém ficou forçando. Foi mais questão de eu tenho que ganhar dinheiro. Quando eu comecei a jogar, foi porque me chamaram pra jogar um campeonato. Quem chamou? Que na época foi o Mic. Pra jogar na PEN na época, né? O campeonato de 2012, o primeiro campeonato que ia ter presencial. Só que aí acabou que a rapaziada resolveu o Mic K. O quê? É. Dezembro de 2011 eu comecei a jogar pra jogar o campeonato. Cara, eu não sabia disso. Pra jogar o campeonato em fevereiro de 2012, que era a IEM que ia ter no Brasil. Eu lembro desse campeonato. Em janeiro, ah, resolveram me dar uma afastada ali, preocupado com falta de experiência, não sei o quê. Campeonato muito grande já. Ah, aí optaram por jogar com o Manalol. Que isso, cara? Curiosidade, hein? Curiosidade, né? Mas aí acabou que... Fez bem isso pra você? Você criou mais gato e falou, o quê? Eu não aceito isso, não. Vou destruir. É, acabou que eu falei, é, então. Isso não pode ficar assim, né? Agora você me trouxe pra essa brincadeira aí. Eu não posso sair assim. É que eu montei um time com quatro malucos ali na internet, e a gente ganhou o nome do time Noobs da NET. Noobs da NET. Você falou, ok. Vocês estão mexendo com a pessoa errada. Foi brabo. O primeiro jogo foi contra eles. Aham. Contra a PEN, frente a frente, assim. Nossa, velho. Na época o Mitch jogava de suporte. Você nunca gritou tanto. Nossa, eu tava gritando muito. Acho que ele nunca viu aquilo na vida dele. Acabou a partida, ele queria levantar pra cair na porrada. É, teve quase briga na hora. É mesmo? Foi, foi da ideia. Juntou você, juntou Yoda, juntou o Tokers, juntou muita gente, né? Se você for ver, era uma galera com uma fanbase alta, e vocês conseguiram transformar uma equipe que tinha dois anos de vida num dos maiores clubes, na maior torcida. Todo mundo... Yoda, campeão brasileiro. Né? Campeão brasileiro, né? Quem imaginaria, né? Sim. Foi muito bom. Tava amigo de todo mundo, tinha amizade com todo mundo de lá. A Red CanS foi um time que me acolheu muito bem. Aprendi bastante coisa lá, principalmente com o Tokers, ele ensinou bastante coisa. De jogar com o Yoda, eu diria que foi uma das pessoas que mais me surpreendeu, assim. A galera que vê o Yoda da stream acha que é aquele cara zoeiro, que, cara, não tem nada a ver com atleta profissional de LoL. Quando ele tava lá na Game House, o foco dele realmente era aquele ali. Nos treinos, ele sempre ia muito bem. Eu diria que a nossa personalidade bate bastante uma com o outro também. Tenho tempo ainda pra mostrar muita coisa. Aqui, ainda mais se sou novo, tenho 21 anos, acho que tenho muito tempo pela frente. Mas eu acho que depende de pessoa. Um exemplo aí é o BRTT, é um jogador mais velho do cenário, e continuar no topo por anos. Então, acho que dá pra manter, assim. A gente tá falando muito de Kabum, Kabum, mas teve um momento que vocês cortaram esse cordão umbilical. Então, você teve uma passagem pela CNB. Na CNB, parecia que o time tá bem encaixado. Que em 2016, naquele ginásio de Ibirapuera, vocês iam conseguir esse título. Mas acabou batendo na trave também. Conta um pouco aí da sua história, do seu trajeto dentro da CNB também. Como é que foi apertar a mão do Ronaldo, conhecer o cara? Isso daí foi muito da hora. Inclusive, eu já assisti a MSI lá do lado dele, lá no Rio de Janeiro. Foi uma experiência muito show. E nessa época da CNB, foi uma época, tipo, da gente se reerguer. Na época da Kabum, a gente tava muito mal, depois de voltar ao Mundial. Vocês não conseguiram se acertar mais, quase caíram. Deu certo? A gente quase caiu duas vezes seguidas, então, tá péssima na nossa fase. O que que rola? O que acontece? Isso tudo nada. O melhor time brasileiro, começa a ter esse baixo desempenho, as coisas começam, simplesmente, se a gente vai fazer uma jogada, uma jogada não dá, o dedo pesa mais. No nosso caso, a gente já não se entendia tão bem antes de ir pro Mundial. Acabou que aconteceu da gente ganhar e ir pro Mundial, então, meio que depois daquilo, a gente já sabia que não ia dar tão bom, a gente não ia dar uma separada e tal, e foi o que aconteceu. Mesmo mostrando isso fora de jogo, dentro de jogo era assim. Então, não tava rolando mais e foi isso. A solução ali pra vocês, então, era, bom, Ronaldo chegou, CNB, vamos lá? Vamos tentar ir pra uma nova casa? É, aí a CNB abraçou a gente muito bem. No começo, eu acho que eles tinham um pouquinho de medo de trazer os... Todo mundo. Eu, Minervi Lep, que era o triozinho ali, colocar a cara da Kabum na CNB. E acabou que deu muito certo. Acho que a gente encaixou muito bem com o PBL Equals também, a personalidade ali dentro de jogo também. Chegando naquela final, foi por pouco que a gente não ganhou. 2016. Foi a final contra o Exódia da época, eles não tinham perdido nenhuma série ainda. Tava tenso. Naquela época a gente tava muito bem, a gente tava muito confiante pra aquela final, mas, infelizmente, não rolou. Porém, motivos, os caras também estavam jogando muito bem. Vocês estavam voando, cara. Eu costumo dizer que ali era o momento dos caras que estavam muito difícil se ofuscar. A gente tava numa boa época, a gente também, mas os caras estavam em check-on. O que aconteceu de novo com o time? Tinha ali a Trinity Force, que eram vocês. E o time começou a deixar, a desejar de novo. E todo mundo sempre acostumado com aquela Kabum sonhando em ver de novo, vocês brilhando. e não foi isso que aconteceu, né? Acabou que cada um foi pra um lado depois. Depois daquela final ali, eu acho que todo mundo deu meio uma desanimada, pelo menos naquela line, porque a gente tava muito esperançoso que a gente ia ganhar e tal. E aconteceu algumas mudanças também de time. O Joke saiu do time, foi pra Cade, e ele é uma das peças fundamentais do time naquela época. E meio deu uma desestruturada em tudo. A gente deu uma desanimada, o Joke saiu. Então foi meio que um pouquinho de cada ali que fez a gente cair de novo. E como é que foi esse convite pra você vir pra PEN sabendo que o Takeshi tava aqui? O cara que você sempre enfrentou. Sendo bem sincero, eu não sabia que o Takeshi tava aqui. Ah, você não sabia que ele não teve a negociação? Não, não sabia. Eu não sabia que ele ia ser top, então fui pego de surpresa até nisso também. Eu nunca achei que ia receber um convite da PEN, pra ser bem sincero. Porque era o Kami. Kami, PEN... Putz, é verdade. Além disso, tinha o Kami. O Kami, PEN é a mesma pessoa, a mesma organização ali. Então, eu nunca esperaria um convite da PEN. Mas quando eu recebi, eu fiquei muito feliz. Eu recebi muitos propostos naquela época de vários times, mas acho que eu não pensei duas vezes e vim pra cá. Foi com o time meio remodelado, jogou aquela Superliga, o time parecia que tava se encaixando, mas não foi isso que aconteceu, né? É, então... A Superliga acabou que... Foi mais ou menos pra gente. A gente teve um resultado ok pelo time, pela mudança de role do Takeshi. Meta também, aquele meta muito louco que iniciou na Superliga. Sim. Pela minha entrada também, o Tai tava jogando jungle, ele tava se acostumando com a role, então foi um resultado ok. Mas depois daquilo, acho que foi a decepção total. E aí a gente caiu do CBLOL. O time não conseguiu se encaixar em nenhum momento. Nossas mentalidades eram muito diferentes dentro do time, então não rolou. Em 2014, tava no Mundial, representando o Brasil. Em 2016, tava no final, ali no Ibirapuera. No ano seguinte, depois de dois anos, podemos dizer, um ano e pouco, tá num circuito desafiante. Como lidar com isso? Será que é alguma coisa comigo? O que você chegou a pensar sobre isso? Eu já pensei que podia ser alguma coisa comigo, mas é meio difícil pensar nisso, então eu levo da melhor forma possível. Eu acho que toda carreira do Pro Player, você vai ter altos e baixos. Como eu já estive no Mundial, agora eu tô jogando no circuitão. E eu acho que é manter a mesma mentalidade e motivação pra subir pro CBLOL de novo e chegar lá no topo. Porque eu sei o quanto é bom isso, o quão gratificante é. Apesar de você deixar, sei lá, a família de lado, deixar de fazer suas coisas, vale muito a pena. e eu busco isso como motivação e quero pra mim de novo.